Você vai dar a volta por cima, sim, isso mesmo que você ouviu, após esse vale escuro, após essa crise espiritual, familiar, profissional, financeira, afetiva, emocional, física, após essa crise, está chegando a hora de dar a volta por cima. Creia nisso, toma posse dessa palavra, profetiza, diga, eu vou dar a volta por cima, escreve nos comentários, deixa registrado, escreve aí, eu vou dar a volta por cima, toma posse dessa palavra? Olha, esta é a oitava palavra de força e coragem da série A Grande Virada, essa série tem impactado centenas e milhares de vidas e tem levantado uma nação de homens e mulheres mais que vencedores, eu tenho certeza que vai levantar você. Vamos para a mensagem de hoje? Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e clica nessa mensagem todas, faz isso agora, é muito importante que você faça isso agora para você não perder essa série poderosa. E a mensagem de hoje é essa, você vai dar a volta por cima, nós estamos acompanhando o caminho de José, José do Egito, da crise ao triunfo e hoje nós veremos como ele deu a volta por cima, sim, José deu a volta por cima e com ele nós aprenderemos, sabe, a dar a nossa grande virada, quer dar a sua grande virada? Quer dar a volta por cima? Então essa mensagem de hoje é para você, eu tenho certeza que ela vai te abençoar muito. José, assim como você, assim como eu, José foi invejado e talvez pior ainda, né, porque nós não fomos vendidos ou talvez não tentaram matar, não sei no seu caso, mas José foi invejado, os irmãos pensaram em matá-lo, foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, que doloroso, não é? E mesmo assim José, o mais importante, não é o fato do que aconteceu com ele, é como ele se comportou diante disso, atenção, se você quiser passar da sua crise, da crise que você está vivendo agora, para o triunfo, o diferencial não é o que te acontece, mas é como você recebe isso que te aconteceu. Esse era o diferencial, José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos e não afundou, continuou firme no seu propósito. O que aconteceu? Ele governou lá na escravidão a casa de Putifar. José, quando governava na casa de Putifar, foi desejado pela mulher dele e como ele não cedeu, porque ele tinha princípios, essa mulher o caluniou exatamente daquilo que ela fazia, você já sabe que o caluniador, normalmente ele te acusa daquilo que ele é e daquilo que ele faz, então ela acusou e José acabou preso. Sim? E mesmo assim, o que José fez? Agora ele desistiu? Não, mesmo assim ele continuou servindo e prosperando e ele governou na prisão, preso. Atenção, meu irmão, minha irmã, entenda o que eu quero te dizer, o que você está dizendo com isso? Eu quero te dizer que a cada crise, Deus o colocava mais perto da sala do trono, ele saiu lá da terra de Canaã, foi para o Egito como escravo, e aí, da casa do seu senhor, ele foi para a prisão, onde foram colocados dois servos diretos do rei, especialmente o seu mordomo, Copero Mó, e aí eu te digo, cada vez Deus o colocava mais perto da sala do trono, sabe? Ele não via, ele não via isso, isso não era visível aos olhos, nós sabemos agora, porque a história já passou, mas ele não via isso, ele apenas acreditava e continuava, pega essa palavra, acreditar e continuar, ei, isso aqui é forte, a cada crise que você vive, Deus te coloca mais perto da sala do trono, acolha isso, a cada crise que você vive, Deus te coloca mais perto da sala do trono, cabe a você acreditar e continuar, como José fez, ou então desanimar, qual a sua escolha? Escreva aí, qual a sua escolha? Por que eu estou dizendo isso? Porque você é livre, a tua escolha vai fazer a diferença, essa palavra eu desejo, de todo o meu coração, que essa palavra seja um marco na sua vida, para a grande volta para o Senhor, para a grande virada que você vai dar, eu desejo mais profundo do meu coração, que essa mensagem, ela impacte você, e te levante para uma nova fase na sua vida, sabe? Mas se você vai acolher e vai usar ou não, eu não posso fazer isso por ti, eu posso trazer uma palavra poderosa para a tua vida, em Deus, mas se vai usar ou não, se vai acolher ou não, é você, e aí, o que você vai fazer? Cada crise, eu quero só lembrar para ti, porque é ruim sofrer, a gente não gosta quando a gente está sofrendo, mas você vai entender como é importante isso na sua vida, a cada crise que você vive, Deus te coloca mais perto da sala do trono, fez com José e fará contigo, cabe a você, como José fez, acreditar e continuar, ou desanimar e desistir, se José estivesse desanimado, entendo o que eu vou te dizer, se José estivesse desanimado, mesmo que ele conseguisse chegar, vamos supor, não, deu certo, ele conseguiu chegar à sala do trono, mesmo que ele conseguisse chegar à sala do trono, de nada iria adiantar, não serviria para nada, por quê? Porque ele não teria nada para dar e simplesmente teria chegado à sala do trono e voltado para a prisão. Ei, amado, pega essa visão agora do que eu vou te dizer que é poderosa, ora, entenda, como José estava no meu ver, todos os dias indo à fonte e todos os dias transbordando, servindo, dando tudo de bom, quando José chegou na sala do trono, José não chegou de qualquer jeito, José chegou chegando, entenda, isso daqui é o que faz a diferença, meu irmão, José chegou na sala do trono, chegou chegando, sim, contudo, ele não somente interpretou os sonhos do rei, mas como também ele foi além, ele orientou como fazer no tempo da crise, ele disse que haveriam sete anos de abundância, depois sete anos de uma profunda, profunda pobreza, miséria, fome, uma fome grande, o rei preocupado com aquela situação, porque não foi só interpretar, José foi além, José disse, como fazer? Entenda, quando você está dentro do meu ver, você não chega de qualquer jeito, quando você está servindo na crise, meu irmão, quando você chegar no trono, aí você voa, entenda isso, se você está conseguindo servir, se você está conseguindo prosperar, se você está conseguindo avançar, dar na crise, na prisão, na escravidão, imagina quando tu chegar na sala do trono, foi assim que aconteceu com José, olha o que aconteceu, Gênesis 41, versículo 33, Agora, pois, José falando para o rei, depois de interpretar o sonho, Agora, pois, escolho o rei, um homem sábio e prudente, para pô-lo à frente do país, nomeio também o faraó, administradores no país, que recolham a quinta parte das colheitas do Egito, durante os sete anos de abundância, eles ajuntarão todos os produtos destes bons anos, que vêm e armazenarão o trigo nas cidades, à disposição do faraó, como provisões a conservar, olha aí a sabedoria, esses mantimentos formarão para o país, uma reserva em previsão dos sete anos de fome, que assolarão o Egito, dessa forma, o país não será arruinado pela fome, meu irmão, por isso eu tenho te dito tanto, continue servindo, mesmo na crise, para que você esteja preparado para dar a volta por cima, não dá a volta por cima quem está despreparado, só consegue, atenção nisso que eu estou te dizendo, só consegue dar a volta por cima quem está preparado, quem não está preparado não consegue dar a volta por cima, e quando chegar a tua vez, chegue com tudo, diga, eu vou chegar chegando, vocês entenderam a potência que José chegou, José chegou na sala do trono, interpretou todo o sonho do rei, que os sábios reais, os mágicos, ninguém conseguiu interpretar, José não só interpretou, como também deu um conselho total, de como fazer, de como o Egito prosperar nesse tempo difícil, entenda bem, como é que eu faço isso, você me pergunta, já escreveu, diga, eu vou chegar chegando, escreva, eu vou chegar chegando, como é que eu chego chegando, como é que eu faço isso, resposta, crescendo em sabedoria, atenção, quer prosperar, o que faz prosperidade não é dinheiro, o que faz prosperidade não é poder, as pessoas se iludem com essas coisas, o que faz prosperidade não é influência, mas é sabedoria, sim, o sofrimento, as crises, são os melhores professores que existem, nada nos dá tanta sabedoria, quanto, os sofrimentos, quanto as crises, a crise é um momento favorável, para aprendermos e crescermos, ai, quem dá sabedoria, não, quem dá sabedoria é Deus, sabedoria, é dom de Deus, mas ela é exercitada nas crises, porque não adianta nada, é como se você tivesse, imagine, você tem um arco e flecha, você tem o melhor arco e flecha do mundo, mas você não sabe, você tem a melhor bola do mundo, mas você não sabe jogar futebol, o que adianta, entende, então, não é ter, é saber usar, então, Deus te dá o dom da sabedoria, mas, você exercita, você fica bom nisso, é na crise, a crise é o que te faz ficar bom, grande, forte em sabedoria, meu irmão, minha irmã, por isso, se você souber, aproveitar, quanto mais crises, mais sábio você fica, quanto mais crises você tem, mais sábio você fica, repito isso, quanto mais crises você tem, mais sábio você fica, talvez você dê um estalo agora, ai, eu tenho muitas crises, o que você acha que está acontecendo, você está aproveitando, se você está tendo muitas crises, porque tem gente que diz assim, tem gente que lamenta, ah, mas é porque eu tenho muita crise, é nisso, é naquilo, é muito problema, que maravilha, se você tem mais, é porque você vai crescer mais, olha o tamanho das crises de José, olha como José cresceu, e eu falo para você, aproveita essa oportunidade, meu irmão, eu quero só te dizer, que, se você souber aproveitar bem, quanto mais crises, mais sábio você fica, lá na frente, vão reconhecer isso, olha o que aconteceu com José, versículo 37, essas palavras agradaram o faraó e toda a sua gente, poderíamos, disse o faraó, encontrar um homem, que tenha tanto como este, o Espírito de Deus, o faraó falando para José, e disse em seguida a José, pois, que Deus te revelou tudo isso, não haverá ninguém, tão prudente, tão sábio como tu, ei meu irmão, veja o que o rei do Egito, da nação mais próspera da terra, disse sobre José, peraí, 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 lembra quem era José antes? Os seus irmãos? Ah, o sonhador, lembra do sonhador? Ah, não, 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 o escravo, lá na casa de Potifar, como a mulher de Potifar chamou, o escravo hebreu que está aqui nessa casa, rei, o sonhador, o escravo, não, 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 o encarcerado, assim como o copeiro maior falou para o rei de quem era José, tem um escravo hebreu encarcerado na prisão, um prisioneiro, olha, o sonhador, o escravo encarcerado, olha o que o rei do Egito, da nação mais próspera da terra, disse sobre ele, não haverá ninguém tão prudente e tão sábio como tu, no começo, isso que é para ti, você vai ser zombado, no começo, você vai ser desrespeitado, sabe, até que você vai virar uma referência, repito, no começo você vai ser zombado, você vai ser desrespeitado, até que você vai virar, até você virar uma referência, e nesta hora, Deus vai te honrar, e você vai dar a volta por cima, rei, Deus vai te honrar, e você vai dar a volta por cima, olha o que aconteceu no versículo 40, tu mesmo, serás posto à frente de toda a minha casa, e todo o meu povo, obedecerá a tua palavra, só o trono, me fará maior do que tu, vês, disse-lhe ainda, eis que te ponho a testa de todo o Egito, e o faraó, tirando o anel de sua mão, pôs na mão de José, e o fez revestir-se de vestes de linho fino, e meteu-lhe ao pescoço um colar de ouro, e fazendo-o montar, no segundo dos seus carros, mandou que se clamasse diante dele, ajoelhai-vos diante de José, é assim, que ele foi posto, à frente de todo o Egito, e o faraó disse-lhe, sou eu o faraó, sem tua permissão, não se moverá a mão, nem o pé, em toda a terra do Egito, palavra do Senhor, graças a Deus, meu irmão, da prisão, ao governo da nação, mais próspera da terra, naquela época, literalmente José mostra, da crise, ao triunfo, mas não é sobre José, essa história que eu estou falando, é sobre você, não é somente sobre José, é sobre você, não importa o tamanho da tua crise, e aí, não importa o tamanho da tua crise, levante a cabeça, está chegando a tua hora, de dar a volta por cima, levante sua cabeça, está chegando a hora, de você dar a sua volta por cima, agora, esteja preparado, pare de lamentar, durante essa crise, pare de murmurar, pare de ficar cabisbaixo, pare de ficar, lamentando o que está acontecendo, murmurando com tudo isso, não, não, levante a cabeça, sirva, cresça, avance na crise, sim, do meio dessa escravidão, do meio desse presídio, do meio dessa situação, que você está, assim como José, continue, porque você vai chegar, à sala do trono, e quando chegar, à sala do trono, você vai chegar, chegando, e diga, escreva, eu vou dar, a volta por cima, escreva isso, e eu vou dar a volta por cima, quero fazer uma oração por ti, para que o Senhor te levante, para você dar a volta por cima, vamos fazer juntos, mas antes, deixa o seu like nesse vídeo, quem não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho, e clica nessa mensagem, todas, faz isso agora, que é muito importante, para que você não perca, nenhuma mensagem, dessa série tão poderosa, Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero te pedir agora, por este teu filho, por esta tua filha, que assiste, essa mensagem agora, eu quero te pedir, derrama Senhor, uma benção muito especial, para que ele possa, prosperar, nesta crise, para que ele possa, avançar, no meio dessa dificuldade, assim como José, eu sei, zombado, sim, talvez até, desrespeitado, mas eu sei Senhor, que, em breve, o Senhor vai levantar, esse teu filho, e tua filha, como uma referência, e ela vai dar, a volta por cima, e ele vai dar, a volta por cima, dá a graça, de darmos, essa grande virada, em nome de Jesus, e que o Senhor nos abençoe, nos guarde, poderosamente neste dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém, compartilhe esse vídeo, agora, com seus amigos, e grupos, pelo WhatsApp, tenho certeza, que esse vídeo, vai impactar, e levantar muitas vidas, levantar vencedores, compartilhe agora, pega aí, compartilhe pelo menos, para 20 pessoas, faz isso, e compartilhe agora, e abençoe vidas, meio dia, eu estarei aqui de volta, vou rezar o poderosíssimo texto, São Miguel Arcanjo, contra os males, eu espero você, para rezarmos juntos, que Deus te abençoe, e te guarde nesse dia, força, e coragem, e coragem,